Música Olha aí pessoal, olha o costelão 12 horas aí Quem é que tá assando aí esse costelão? É tu, Emos? Deu de que horas tá ali? Deu das nove da manhã E tá quase pronto ou não? Que horas são agora? Ah, mas podemos tirar um pedacinho Então já é doze, costelão de doze horas Sim, doze horas, doze horas É isso aí, aí tá o pessoal Marcelão aí numa boa Representando o coqueiro Gente, coqueiro, gente coqueiro Só os coqueiros Só os proprietários de coqueiros Olha aí o pessoal aí Jantando, aproveitando aí o aniversário do Emerson Olha aí, o gerro novo do Emerson Ah não, o gerro novo não, o primeiro gerro né Como é que é teu nome mesmo? Tiago Ah, o Tiago aqui ó, namorado da Mariana Aproveitando já o primeiro aniversário Já do Emerson aí né Eu tô achando graça que a minha avó fez igual com ela É? E tu, Epidio? Como é que tá teu time? Meu time tá que nem teu Não, o meu tá meio ruim né E tu, Epidio? Tá parceiro hoje, ganhou de novo? Ganhei outra vez Tá certo Isso, tá certo Isso aí, seu Epidio E o coisinho aqui Diz uma coisa, qual é a mensagem que tu deixa de aniversário pro Emerson? Eu deixo uma mensagem pro Emerson Que ele seja feliz E tenha tudo que ele é bom Feliz aniversário então pro Emerson? Feliz aniversário E quantos anos ele tá fazendo? Que aproveite bastante E esse gerro seja pra dar felicidade pra ele Deixa uma mensagem pro teu sogro Feliz aniversário e muita saúde né É o que a gente precisa É isso aí, isso aí E a mãe do Emerson que está aqui ó Ah, ela tá comendo Mas é isso aí, Epidio O teu time tá bom, o meu não tá Mas a vida segue né É a vida que segue A vida é que segue Escutando um baitaca hoje aí Em pleno sábado, aniversário do Emerson E Jani, quantos anos tá fazendo teu esposo? 4.6 4.6 Corpinho de 3.6 Ó, que maravilha Deixa uma mensagem aí Feliz aniversário, muita saúde Muita paciência pra aguentar eu As minhas aradas, parentes Tá bom, isso aí E aí Emerson, parceiro com teu 4.6 4.6 Bem vividinho Tá certo Isso aí então pessoal Marcelão, aqui ó Vem com o dinheiro Valeu Marcelão, deixa uma mensagem aí pro seu amigo Ah, rapazinhos, vim vim Vem visitar o Emerson hoje Era uma aniversária de surpresa Mas ele mesmo me convivou Então não era bem surpresa? Então tá pessoal, é isso aí Vamos aproveitar esse costelão aí Olha o costelão aí Olha o costelão aí Tá bonito isso aí Olha aí a picanha Tem picanha ainda Picanha de cordeiro Do rei de cordeiro É isso aí Olha aí Marcelão é o rei de cordeiro No Rio Grande do Sul Ei Emerson, vai sair a costela Doze horas Aí ó Deu das nove Agora é quase nove É isso aí Vamos comer então Vamos aproveitar aí Essa noite maravilhosa aí Aniversário do Emerson Feliz aniversário Emerson Amarrado em nome de Jesus É isso aí Olha aí pessoal O telão do Emerson Olha aí ó Olha a carne aí ó Então tá dona Cleide Como é que tá a festa do aniversário do teu filho? Tá boa Deixa uma mensagem pra gente Feliz aniversário Feliz aniversário É que Deus te dê muita saúde Muita paz Muita amor Que ilumine sempre os caminhos Agora é a irmã Camila E aí tudo bem? Tudo A festa deve estar boa Acabei de chegar Não sei o que ainda Mas então já começa deixando uma mensagem Feliz aniversário Feliz aniversário Muita saúde Muita E a vida de bom Sempre Olha o aniversariante aí ó E aí tudo bem O que é que tá a festa do aniversário? Vá no meu coração São pessoas Vá no meu coração Venha aí o meu coração Tem que me abri Estar no seu coração Desta sim Só se solta o meu Vá no meu coração E a arte de emoção Vouiver a vida E a vida um aquece meu coração Eu quero atenção Que liberas emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só uma danção Que liberas emoções Pra cantar, pra dançar, pra sonhar Só te ensinarei Sempre que eu quero ir pra lá Aprendi sua intenção E se assim te escorre, eu sei passar a respirar Amor, que eu já sei, eu tô de você Não existem regras pra viver Amor 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?